Olá pessoal, mais um ala de matemática no ar e hoje nós vamos trabalhar o conteúdo de ângulos. Antes de mais nada, o que é um ângulo? Os ângulos estão presentes em quase todos os objetos em nossa volta e na natureza, mas afinal o que é um ângulo? Vamos ver a seguir algumas imagens onde estão destacados esses ângulos para que a gente possa reconhecer no nosso dia a dia algumas representações. Aqui no caso, o ângulo formado pelo bico, esse é a asa delta. O ângulo formado pelo bico da asa delta, está em vermelho, a gente pode aqui observá-lo, certo? Nesse caso aqui, formado pela vela do belê, meio na montanha, nesse corrimão, formado pela coluna com a ponte. Então a definição geométrica do ângulo é que ele é a reunião de duas semirretas distintas que têm a mesma origem, tá? Vamos observar aqui essa figura. A origem é a mesma, que é no ponto o, e a gente tem aí as duas semirretas, no caso o m e o s. Então essa abertura que se forma é o que a gente vai chamar de ângulo, tá? Nessa figura, a gente pode ver aí que a gente tem as semirretas oa e ob, certo? Como eu falei antes, o é a origem da semirreta oa e também da semirreta ob, ok? Então esse o é a origem, que dá a origem dessa semirreta oa e ob. A origem é aqui, a origem é a mesma, das duas semirretas, certo? Aí elas vão formar um ângulo aqui, ó. E aí pra nomear esse ângulo, a gente pega a ob, certo? Coloca o chapéuzinho aqui, uns cinco pontos em cima do o, pra indicar que é nesse ponto, nesse verso, que a gente tá se formando o o. Os ângulos congruentes, pessoal, são os ângulos que têm a mesma abertura, tá? Outras palavras, a mesma medida. Então a gente tem aí, que foi dividido, pessoal, esse ângulo, né? Que foi dividido ali em quatro, ó. Um, dois, três, quatro, certo? Se eu quiser descobrir a medida de um desses ângulos aqui, tendo em vista que eles têm a mesma abertura, né? A mesma medida, basta que eu divida esse ângulo ao b por quatro. A unidade de medida do ângulo, pessoal, que a gente utiliza é o grau, certo? A gente utiliza o grau e aí a gente faz a, a gente realiza as leituras das medidas. Alguns exemplos aqui, por exemplo, alguns exemplos, 13 graus, 120 graus, 85 graus, e assim vai, tá? A gente apresenta os ângulos pela sua medida, a gente utiliza a medida de grau e a gente apresenta assim. Medindo os ângulos, né? Aqui é o transferidor, né? Que é o que a gente utiliza aí pra fazer a medida dos ângulos, ok? E ele vai de zero a 70 graus, tá bom? Vamos ver a seguir aqui, mano, alguns exemplos de medidas com o transferidor. Classificação dos ângulos, né? A gente tem alguns ângulos mais específicos, que recebem nomes especiais, tá? Pra gente dar aí um ângulo reto, porque esse ângulo reto é o ângulo que mede 90 graus. E ele é representado por esse quadradinho, né? Com um pontinho no meio. Então, sempre que vocês virem, sempre que vocês virem uma atividade, essa representação, vocês já vão saber que se trata de um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, tá? O ângulo agudo é um ângulo que é menor do que 90 graus, certo? Então, se você tivesse que ter aí, por exemplo, um grau é agudo, certo? 12 graus é agudo, 89 graus é agudo, certo? 89,5 graus é agudo, tá bom? Então, são os ângulos aí menores do que 90. Então, recebe esse nome de agudo, ok? O ângulo obtuso é quem é maior do que 90, certo? Maior do que 90 e menor do que 180, vai receber o nome aí de obtuso, certo? Exemplos de ângulos obtusos. Se eu usar os maiores que 90, recebe o nome de obtuso. O ângulo raso é o ângulo que mede exatamente 180 graus, tá? Meia volta. Aqui, os ângulos suplementares são os ângulos que, quando a gente soma, resultam em 180 graus, certo? Então, alguns exemplos de ângulos suplementares que a gente poderia ter aqui. 90 e 90. 90 graus, 90 graus. Quando eu somo aí a 180, então, o 90, ele é suplementado ali mesmo. Outro exemplo, 120, não é 60. Também dá 180, então, eu posso dizer que esses ângulos são suplementares. Então, sempre que dois ângulos somados resultam em 180, eles recebem o nome de suplementares, ok? Então, por exemplo, aqui nessa figura, se eu dissesse que esse alfa vale 40 graus, teria como você descobrir o valor do beta aqui do lado, né? O valor desse outro ângulo, porque eu sei que esse mais esse, eles são suplementares, né? Então, a soma dos dois vai dar 180 graus. Então, teria como eu descobrir o valor desse aqui. E aí, seria 140. Porque no momento que eu somo 140 mais 40, eu vou ter 180. Os ângulos complementares, de forma análoga, é a mesma coisa, só que a soma agora é 90 graus, ok? Então, os ângulos complementares são os ângulos que eu somo e essa soma vai ter como resultado 90 graus. Então, por exemplo, 30 e 60, né? Quando eu somo, eu vou ter aí 90 graus. Outro exemplo, 40 e 50, vai dar 90 também, certo? E 25 mais 65. E por aí vai, certo? Sempre que você soma dois ângulos e o resultado é 90 graus, isso quer dizer que esses ângulos são complementares. Aqui, do mesmo jeito. Se eu dissesse, por exemplo, que esse ângulo é de 30 graus, teria como eu descobrir o valor desse outro, porque eu sei que os dois juntos são 90. Então, 30 somado com qual ângulo que vai dar 90? 60. Então, o valor desse ângulo aqui é 60 graus. Ângulos opostos pelo vértice. Quando vocês tiverem situações assim, pessoal, ângulos opostos pelo vértice, no caso, é o vértice aqui, certo? Esses ângulos, eles serão iguais, eles terão a mesma medida, certo? Então, esse ângulo aqui é igual a esse, tá? Esse ângulo vai ser igual a esse. E esse ângulo aqui vai ser igual a esse daqui, certo? Então, se eu dissesse, por exemplo, que esse ângulo mede 80 graus, certo? Isso quer dizer que esse outro ângulo aqui que está oposto, que está de frente para ele, também vai medir 80 graus. Aqui, quando ele forma 180 graus, no caso, eu estou formando 180 graus aqui. Então, aqui, se A é 80 para 180, falta 100. Então, esse daqui vale 100, certo? Se esse aqui é 100, o oposto dele, pelo vértice, é 100 também. Tá? Então, não esqueçam aí, os ângulos opostos pelo vértice vão ter a mesma medida, a mesma abertura. Tá? Então, vamos aqui resolver os cartazinhos do livro de vocês, certo? Na figura abaixo, calcular as medidas X e Y e Z indicadas. Então, aqui a gente vai utilizar os conhecimentos de ângulo oposto pelo vértice, tá? Então, vamos lá, pessoal. Se eu tenho 40 aqui e o X aqui, percebam que 40 e X formam uma meia-volta, tá? Eles formam uma meia-volta, ou seja, eles são suplementares. Então, se eles são suplementares, eu sei que 40 mais X é igual a 180, tá? Qual o número que eu somo com 40 que vai dar 180? Basta que eu faça 180 menos 40. Então, eu vou ter que o X vale 140 graus. Então, se esse X vale 140, a gente utiliza os conhecimentos de ângulo oposto pelo vértice. Então, a gente tem que o X é igual a Z, já que eles são opostos, certo? Então, esse Z também vai valer 140. Aqui, o 40 é oposto ao Y, então, o Y tem o mesmo valor, Y vai medir aí 40 graus também, ok? Então, a gente tem que o X é 140, Y é 40 e Z é 140. Próximo, determina as medidas X e Y indicadas na figura a seguir. Então, aqui a gente vai utilizar de novo os conhecimentos de ângulos suplementares e de ângulos oposto pelo vértice. Então, eu sei que os suplementares, pessoal, eu vou ter... Então, aqui eu sei que os ângulos oposto pelo vértice são iguais, então eu posso igualar essas duas expressões, ó. Esse ângulozinho aqui vai ser igual a esse aqui, certo? Então, eu posso escrever 2X menos 100 vai ser igual a X menos 3, ok? Então, esse X eu trago ele para cá, né? Quando eu mudo o número de membro, quando ele está no segundo membro que ele vem para o primeiro, no caso aqui a gente vai utilizar o princípio aditivo, então a gente vai fazer 2X menos X, certo? Vai ser igual a 30. Esse 100, do mesmo jeito, vai trocar de lado da igualdade, então ele vai trocar o sinal. Ele vai dar menos, vai ficar mais, certo? Então, a gente tem que ver 2X menos X é X, 30 mais 100, 130. Então, o valor de X é 130. Agora que eu sei que o X vale 130, eu posso substituir aqui, ó. 130 mais 30. Vai dar 160 graus. 160 é o valor desse ângulo, a medida desse ângulo. Para eu descobrir o Y, eu sei que esse ângulo de Y, eles são suplementares. Então, basta que eu faça 160 mais Y igual a 180. Para eu descobrir o valor de Y, basta que eu faça 180 menos 160 e eu vou saber o ângulo de Y vale 20 graus. Então, é isso, gente. Eu vou mostrar tudo mais na rede de matemática. Espero que vocês tenham gostado. Assim, vocês vão. Vocês vão descobrir o ângulo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto